Olá a todo mundo do mundo, eu sou a Dani Tomé e esse é o canal Unplay. BBB 20 estreia no dia 21 de janeiro e é uma temporada comemorativa. E para esse ano, Boninho e sua equipe pretendem reviver algumas provas de muito sucesso e repercussão que aconteceram em anos anteriores. Pensando nisso, fizemos uma lista para relembrar algumas das provas mais longas da história do BBB. Se você gosta de vídeos como esse, deixe o seu like aqui e inscreva-se no canal que temos muito de BBB por aqui. Em nono lugar, temos uma prova realizada no BBB 13 disputada por André e Andressa, na qual eles permaneceram por 18 horas numa plataforma que girava e subia e descia numa piscina. A sister teve uma crise de choro e acabou desistindo da prova. Em oitavo lugar, Lia e Helenita até se reconciliaram depois de 19 horas dentro de uma casinha. Depois dessa prova de fogo, elas se abraçaram e choraram. Em sétimo lugar, Eliezer do BBB 10 resistiu também 19 horas vestido de esponja e lavando pratos gigantes toda vez que a música tocava. Em sexto lugar, Emily, vencedora do BBB 17, aguentou por 19 horas numa prova que espremia os jogadores entre duas pedras. Em quinto lugar, Alberto Cowboy levou por pouco numa disputa contra Diego Alemão a prova que durou 21 horas com direito à discussão entre eles nesse tempo. Em quarto lugar, Irã e Inês do BBB 6, a dupla levou a liderança depois de conseguir dançar por 24 horas sob sol e chuva apenas com pausas de 5 minutos a cada 1 hora. Em terceiro lugar, Kaisar do BBB 18 ganhou uma prova após 29 horas e 48 minutos contra a Jéssica por conta de uma distração da moça. O objetivo era tirar e colocar coisas do porta-malas de um carro e depois apertar um botão. Com o cansaço, ela esqueceu de apertar o botão e ele venceu. Em segundo lugar, Kelly do BBB 2 ganhou depois de 29 horas e 57 minutos dentro de um carro, sem comer, sem dormir, superando a Sister Jaqueline. E em primeiro lugar, recorde absoluto para uma prova que precisou ser interrompida no BBB 18, na reta final. Ana Clara e Kaisar permaneceram de pé por 42 horas e 52 minutos, sem comer, sem dormir, sem beber água e sem ir ao banheiro em uma plataforma giratória. Para preservar a saúde dos participantes, foi decretado empate e ambos ganharam o carro que estava sendo disputado. Já a liderança, eles precisaram entrar num acordo sobre quem levaria e Kaisar abriu mão e deixou para Ana Clara. É, pessoal, parece fácil, mas participar do BBB é realmente uma aprovação atrás da outra. É preciso ser muito forte para resistir ao confinamento e às provas de resistência. Será que a produção irá reproduzir alguma dessas provas que relembramos aqui? Só nos resta aguardar a estreia da nova temporada e obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar. E claro, deixe seu like nesse vídeo. Nos vemos em breve. É isso aí. Valeu, tchau!